Gugu Liberato foi um apresentador de televisão, empresário, ator e cantor brasileiro, nascido em São Paulo em 10 de abril de 1959 e falecido em 22 de novembro de 2019. Filho de imigrantes portugueses, Antônio Augusto Liberato e Maria do Céu Moraes Liberato, Gugu começou a trabalhar cedo como office boy, posteriormente, como locutor de rádio. Em 1981, ingressou na TV Globo como assistente de produção e logo se destacou como repórter do programa Viva a Noite. Em 1982, foi contratado pelo SBT para apresentar o programa Sessão Premiada. No ano seguinte, estreou o Viva a Noite, que se tornou um grande sucesso, com quadros como Banheira do Gugu e Corrida Maluca. Gugu também comandou o programa Passa ou Repassa e o Domingo Legal, um dos programas mais populares da televisão brasileira na década de 1990.